Vamos dar início à audiência pública, tendo em pauta os projetos de lei nº 55 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Projeto de lei nº 56, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021, e o Projeto de lei nº 57, que altera a Lei Municipal 4.383, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021. Para compor a mesa, vereador Jonas Tomazini, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, senhor Gilberto Galaface, secretário de Finanças do município, senhor Gilmar Paulos, chefe da contabilidade, Adriano Toigo, contador do município. Também saudamos a presença do presidente desta Casa, o vereador Fernando Silvestrin, e do doutor Valdeciro Fontanella, procurador do município. Esta audiência pública está sendo transmitida pelo canal do YouTube, e está disponibilizado o WhatsApp da Câmara para perguntas, através do número 999-387296. E, de imediato, passamos a palavra ao vereador Jonas Tomazini, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que também será o mediador desta audiência pública. Boa noite a todos. Quero cumprimentar ao secretário Gilberto Galaface, também aos integrantes da Secretaria de Finanças, o Toigo, o Gilmar, ao procurador do município, o doutor Valdeciro Fontanella. Cumprimentar ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Fernando Silvestrin, e também cumprimento aos meus colegas, José Mário Belaver, o doutor Eleonora Broilho e o vereador Jorge Sense. Quero cumprimentar também o presidente do MDB, Ademir Barreta, secretários municipais, integrantes da administração municipal, a imprensa, através da Gleice, da Rádio Miriam Caravaggio, o Leandro Adamati, da TV Serra, o Jorge Bruxel, do jornal Ofarroupilha. E também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, e como o Duílos disse há pouco, então até em função das restrições, de público, nós estamos transmitindo essa audiência pública através das redes sociais da Câmara de Vereadores, e estamos à disposição também, caso alguém de casa queira mandar algum questionamento. Então a audiência pública de hoje é sobre os projetos de lei 55, 56 e 57 de 2020, que tratam sobre o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, e também sobre os ajustes no plano plurianual, todos os projetos desse ano de 2020. Solicitamos aos presentes que qualquer questionamento, os funcionários da casa estarão à disposição para que vocês possam efetuar. E nesse primeiro momento, então, eu passo a palavra para o secretário de Finanças, Gilberto Galaface, para que faça a apresentação dos referidos projetos de lei. Ah, fala mais perto. Permissão para... Pode tirar para falar, não? Pode, então está bom. Cumprimentar, então, vou começar de novo, cumprimentar o vereador Jonas Tomazini, que vai presidir essa sessão, essa audiência pública, o presidente dessa casa, o Fernando Silvestrin, que sempre acolhe a gente aqui muito bem, nesse período que a gente teve oportunidade, meu colega Valdecir Fontanella, o procurador maior do município, os meus colegas, o Gilberto Paulos, o chefe de contabilidade, o Adriano Tuigo, incansáveis lá na nossa secretaria, e também o vereador Mário, o vereador Cência, a vereadora Leonora, o presidente do MDB, o Ademir Barreta, os meus colegas secretários que vêm aqui apoiar, o Jorge, o Adamate, a Grace, cumprimentar todo mundo. Bom, é uma honra estar aqui nessa casa, poder apresentar esse orçamento, porque a gente na vida tem oportunidade de experiências, fizesse uma experiência quase única, de você poder prestar um serviço ao teu município como secretário, embora num momento diferente da vida, como diz o nosso prefeito Pedro Pedroso, e a gente tem essa responsabilidade. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, esse pessoal tem essa expertise, porque já vem fazendo alguns anos, e também, assim, no que a gente se baseia para fazer um orçamento e no que a gente se baseia para fazer esse orçamento. Algumas premissas. O PIB do Brasil deve fechar o ano com menos 4%, o PIB do Rio Grande do Sul vai fechar com menos do que o PIB brasileiro, a gente não tem o PIB de Farroupilha, a gente não tem, embora é um projeto que a gente tentou várias vezes na SICS fazer, acho que é um desafio a gente ter um número aqui, e a gente conversando, chegando o nosso prefeito Pedro Pedroso, e a gente olhando e conversando com pessoas que têm, vivem na economia, com alguns empresários, e todo mundo com uma visão muito pessimista. acho que o prefeito, secretário Gilberto, só a sua permissão para convidar o prefeito para que se dirija até a mesa. Fique à vontade, prefeito. Bem-vindo, prefeito Pedro Pedroso, obrigado aí pela deferência de estar conosco. Então, como eu dizia, a gente perguntando para diversos empresários, o que a gente faz? Olha, é um ano cauteloso, é um ano diferente. Então, por isso que o orçamento desse ano, ele é um pouco diferente, talvez, do que estávamos acostumados, sempre numa crescente, nos últimos anos, eu tenho aqui uma histórica de 2008, até o ano de 2020, então a gente vê que, de fato, o orçamento sempre foi maior por ano seguinte, mas esse ano ele é um orçamento... E o que esse orçamento está respeitando? O histórico do que ocorreu também até o mês de outubro, efetivamente, e ele deve fechar, o ano deve fechar na casa de uns 300 milhões com um orçamento de 330. E nós trabalhamos com um orçamento de 310 milhões. Lembrando aqui que 50 milhões é um fundo de pensão do município, do fundo FPPS, que 50 milhões é muito maior que mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul, só o orçamento do nosso fundo é maior do que metade do orçamento de muitos dos municípios do Rio Grande do Sul, dos 400 municípios. Então, foi um desafio fazer, de fato, e lembrando o seguinte, que tudo o que crescer for maior do que aquilo que a gente projetou aqui em termos de receita, ele acresce automaticamente e permite uma flexibilização. E também o superávit, que a gente ainda não tem uma... A gente só tem previsões, mas ainda não se pode, e ele não faz parte desse orçamento. Então, é interessante fazer isso. Outra coisa que é interessante, depois vai ser explicado, mas eu queria só falar, que a gente considerou nesse orçamento também 21% para o fundo, que hoje é 18,5%, e a gente considerou os 21%. Então, é interessante lembrar disso, não obstante, esse projeto foi votado, não foi aprovado aqui nessa casa, mas a gente fez essa consideração. Então, eu vou passar de imediato para os meus colegas para apresentarem, e depois a gente fica à disposição no final, como a gente combinou com o presidente, para poder até organizar, vem perguntas também pelo YouTube, pelo WhatsApp da Câmara, e a gente está à disposição para responder todas as perguntas que se fizerem necessárias. A primeira parte vai ser o Adriano que vai apresentar, que é uma parte mais teórica, depois o Gilmar entra nessa parte. Então, boa noite a todos. Como comentou o secretário Galafassi, eu vou começar a apresentação. O início aqui da apresentação, ela é um pouco mais teórica, trata de alguns conceitos que constam nas leis orçamentárias, alguns conceitos técnicos, e por isso a gente achou importante apresentar esses dados. Em seguida, depois o Gilmar, que falará sobre a parte de números do orçamento. Então, iniciando, a apresentação da previsão orçamentária para 2021. Aqui no Brasil, o nosso sistema de orçamento público, que é utilizado pelos entes governamentais, se chama planejamento-orçamento. Então, de acordo com a Constituição Federal, fazem parte desse sistema o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual. São as três peças orçamentárias que foram encaminhadas aqui à Câmara, que estão em discussão, que fazem parte desse conjunto, desse sistema de orçamento público. Então, o planejamento exige a previsão dos objetivos determinados, assegurando ao gestor público as condições adequadas para a alocação de recursos financeiros para a cobertura dos gastos públicos a serem realizados, além da obtenção dos recursos necessários à satisfação dessas despesas. Então, aqui foi colocado os três projetos de lei. O projeto de lei 5.5, que dispõe sobre a LDO, o 56, que dispõe sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e o 57, que altera dispositivos do Plano Plurianual vigente, que é referente ao quadriênio 2018-2021. Falando um pouco sobre cada uma dessas peças orçamentárias, nós temos primeiro o Plano Plurianual, PPA, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública de médio prazo. Ele é elaborado de quatro em quatro anos e tem como vigência, até o final do exercício financeiro do mandato subsequente, portanto, no primeiro ano de mandato, o novo prefeito cumpre o último ano de planejamento de seu antecessor, evitando uma descontinuidade administrativa. Então, dessa forma, ele não coincide com o mandato político, o Plano de Vigência do PPA. Em seguida, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que concretiza os objetivos estabelecidos pelo Plano Plurianual para determinado exercício financeiro, orientando a programação financeira e a execução orçamentária. A LDO estabelecerá as metas e prioridades da administração pública, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. As metas e prioridades fixadas na LDO devem estar em consonância com as diretrizes, objetivos e as metas do PPA. Então, um dos motivos que foi enviado o projeto de lei de alteração do PPA é que o orçamento para 2021 tem que estar de acordo com o PPA, então, por isso, há necessidade de efetuar essas alterações. Em seguida, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a lei que individualiza as despesas que serão realizadas e estima as receitas a serem obtidas no decorrer do exercício. Ela deve estar em consonância com as metas e prioridades definidas para o exercício financeiro ao qual se refere. Então, da mesma forma, a Lei Orçamentária tem que estar de acordo com a Lei de Diretrizes, que estabelece critérios para a Lei Orçamentária, e as duas leis de acordo com o Plano Plurianual de vigência dos quatro anos, 2018 e 2021. Aqui eu cito alguns princípios do orçamento, unidade, universalidade e anualidade. São os principais princípios que fazem parte da Lei 4.320, de 64, a Lei de Direito Financeiro, que estabelece os critérios do orçamento. Desses princípios, a unidade significa que o orçamento tem que ser único, ele não pode haver múltiplos orçamentos, a universalidade significa que todas as despesas e todas as receitas devem fazer parte do orçamento, assim, de certa forma, facilitando ao Poder Legislativo analisar todos os dados referentes ao orçamento, e a anualidade, que significa que a periodicidade do orçamento de 2021 é conforme o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, aqui um resumo da lei orçamentária, das peças orçamentárias, na verdade. O Plano Plurianual, então, tem o principal objetivo de planejar a Lei de Diretrizes orientar o orçamento e a lei orçamentária de possibilitar a execução das despesas e das receitas. Aqui alguns conceitos da receita. As receitas correntes, então, são as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis e despesas correntes. Aqui, nessa última parte, são as transferências correntes, que, então, são destinadas a despesas correntes, por isso que são classificadas nas receitas correntes. E, entre as receitas de capital, são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, operações de créditos, da conversão em espécie de bens e direitos, alienação de bens, e dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Nessa última parte, então, as transferências de capital, transferências da União, do Estado, de outros municípios, ou até de pessoas privadas, no sentido de custear obras, aquisição de equipamentos, tudo o que se refere a despesas de capital. Aqui, na parte da despesa, as despesas correntes, então, classificam-se como as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Elas são, em regras, empregadas para manutenção das atividades da administração pública, ou seja, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, além de outras despesas correntes. Essas despesas também são conhecidas como despesas de custeio. E as despesas de capital classificam-se como despesas de capital aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas de capital são, em regra, as despesas utilizadas para a formação do patrimônio público ou para a redução de seu endividamento, como os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Depois, no decorrer da apresentação, será separado em números o orçamento entre receitas correntes e receitas de capital e despesas correntes e despesas de capital. Aqui tem dois termos que são utilizados bastante durante o exercício e até nas leis orçamentárias, que é a questão do superávit financeiro e do excesso de arrecadação. O superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. Esse aqui é o texto da lei, que ele é um pouco complexo. Então, aqui a gente marcou uma outra frase que pode ser que esclareça um pouco mais. Então, o superávit financeiro é o saldo financeiro, que é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa liquidada, não utilizado em um determinado exercício, que poderá ser utilizado como recurso disponível para o crédito adicional no exercício seguinte. Então, se digamos que sobre 5 milhões de superávit financeiro em 2020, esses 5 milhões poderão ser acrescidos no orçamento de 2021 na despesa. Então, não será apenas 310 milhões, seria 315 milhões nesse exemplo. E a questão do excesso de arrecadação, que é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. É a arrecadação de receita acima do valor inicialmente previsto utilizado como recurso disponível para crédito adicional dentro do próprio exercício. Então, por esse conceito, se em 2021 se prevê que, por exemplo, o valor previsto de receita de Fundeb for acima do que o que está na lei orçamentária, não tem problema. O município pode fazer um crédito adicional considerando esse recurso um excesso de arrecadação. Então, também é um valor que é acrescido à lei orçamentária. Bom, aqui começamos a parte dos números que será o Gilmar que vai apresentar. Boa noite a todos. Eu também vou pedir permissão para tirar a máscara que ajuda bastante na fala. Bom, de tudo aquilo que a gente vem falando até agora, PPA, LDO e orçamento, tudo é possível se nós arrecadarmos. Porque se não tem receita, não adianta planejar. E, para o exercício 2021, nós temos uma previsão da rede de arrecadar 310 milhões. E que estão divididos. Então, consolidado. O que é consolidado? O Galafasti já falou na abertura que temos o executivo e o RPPS. Então, nós temos o consolidado que é o orçamento geral do município. Mas, aqui, nós temos ele em aberto para deixar bem claro o que é um e o que é o outro. E, também, no RPPS tem as receitas correntes de capital e extra-orçamentárias, que é assim que a gente classifica contabilmente o orçamento. Então, no consolidado, são 310 milhões, sendo 270 milhões, 770 milhões de receitas correntes, 16 milhões, 269 mil de receitas de capital e receitas intra-orçamentárias, 22 milhões, 961. Essas receitas intra-orçamentárias fazem parte da receita do fundo, que é aquilo que o município arrecada ou que repassa o fundo, via déficit atuarial, cota patronal, que acaba virando receita é despesa para o município, mas é receita para o fundo. E o fundo, então, ele vai para o ano 2021, está previsto 50 milhões, sendo 27 milhões e 39 mil de receita corrente e 22 milhões, 961, que são as receitas intra-orçamentárias. Só para deixar, então, bem claro que quando se fala em orçamento, para nós, a gente faz essa distinção, porque para nós consolidado é 310, mas a gente lida com um executivo de 260 milhões. Então, agora, começo a falar também sobre o PPA. Então, o PPA, o Adriano já fez a parte da parte histórica dele, O PPA do município do município Faropilha tem 29 programas e 315 ações. Dessas ações, elas são divididas em atividades, operações especiais e projetos. As atividades são para o custeio em geral do município. Material expediente, contratação de serviço terceiro. As operações especiais, basicamente, são os encargos e a reserva de contingência. E os projetos, então, são os investimentos, aquisição de bens, obras. Então, de atividades, nós temos 237 milhões, 853, 550, 183 atividades. Operações especiais, 53 milhões, 612, 900 mil, e 900. 36 operações especiais. E projetos, 18 milhões, 533, 550, 96 projetos. Aqui, então, eu ponho nessa lâmina todos os projetos e os valores. Não vou falar um por um, porque ele acaba sendo cansativo, mas, assim, eu grifei ali a questão da saúde e da educação, que são projetos específicos. Então, nós temos aí o projeto da educação ali, o maior ali é 57 milhões, de um deles, porque a Secretaria da Educação é a que mais compõe. Então, o ensino fundamental é um projeto, mas dentro da educação tem outros projetos também. Tem a educação infantil, pré-escola, creche, aluno atendido no tempo integral, que são os contraturnos. mais o orçamento da Secretaria chega a quase 100 milhões. Mas eu quis grifar que o ensino fundamental tem um valor expressivo, assim como a atenção à saúde especializada, 39 milhões. E aqui as secretarias que executam os programas. Desculpa, eu vou voltar aqui, porque eu irei a nomenclatura aqui, eu estou falando de programas, eu falei projetos, só para retificar. Aqui ainda estou falando de programas, é bem diferente programa e projeto. Aqui estão as secretarias executoras dos programas. O Poder Legislativo tem gestão inovadora, integrada e transparente. Vai ter secretarias que têm mais do que um programa, que compartilham do mesmo programa para fazer o sucesso dele. O Gabinete do Prefeito tem farupilha segura, gestão inovadora, integrada e transparente, reserva de contingência. Secretaria Municipal de Gestão e Governo, encargos especiais, farupilha segura, gestão inovadora, integrada e transparente. Secretaria de Finanças, ela está em duas partes aí, porque tem uma parte que menciona o RPPS, que passou em 2018, passou a se integrar a secretaria, e tem o fundo do RPPS e ali também tem o fundo do Fundo Rebão. Tem os dois fundos de finanças separadas, que dão R$ 50.212.700.000. E a própria Secretaria de Finanças mesmo, então, que é a Secretaria de Finanças, então, tem encargos especiais, gestão inovadora, integrada e transparente. E a Secretaria Municipal de Finanças, então, tem os encargos especiais, farupilha segura, que é o Fundo Rebão, no caso, e a Reserva de Contingência, que é a Reserva do RPPS. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tem encargos especiais, farupilha próspera e farupilha segura também. A Secretaria Municipal da Educação, então, tem aluno atendido em tempo integral, apoio ao magistério educando e público em geral, assistência social, direito ao cidadão, educação infantil creche, educação infantil pré-escola, encargos especiais, ensino fundamental, escola cidadã e gestão da educação municipal. A Secretaria Municipal de Turismo, então, tem encargos especiais e visite farupilha. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, tem assistência social, direito do cidadão, encargos especiais e morar bem, que ela comporta também a habitação. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, agricultura saudável e responsável, encargos especiais, valorização do interior. Secretaria Municipal da Saúde, então, atenção básica e especializada, atenção básica em saúde, encargos especiais, farmácia básica, gestão de saúde pública, vigilância sanitária, opa, vigilância em saúde. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Farupilha da Inovação e Tecnologia, Indústria, Comércio e Serviço, Trabalho e Renda. Secretaria do Meio Ambiente, Farupilha Sustentável, Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade de Todos, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, encargos especiais, Farupilha mais Esporte, mais Lazer, Juventude e Farupilha em Ação. Aqui tem um resumo então das despesas por recursos, as grandes despesas, como a gente contabiliza lá. Então para nós nós temos as despesas com pessoal, contribuições, subvenções, instituições e saldos, juros, encargos da dívida, que o Adriano comentou então, outras despesas correntes, que daí tem serviço de terceiros, locação de mão de obra, auxílio, entidades, investimentos, inversão financeira, amortização da dívida e reserva de contingência. Essas são as despesas que a gente contabiliza. E aqui por fonte de recursos. veja que a parte de despesa com pessoal é a maior que tem aí. Então, despesa com pessoal, 143 milhões, 803,412,50. Só um parênteses aí, nós contabilizamos toda a despesa com pessoal, porém, para efeito de índices constitucionais, tem as deduções da despesa com pessoal, que depois, quando eu falar de pessoal, vai ter lá o que se tira dali. Mas o que se gasta como despesa que se empenha é esse valor. E aí, no segundo momento, tem outras despesas correntes, 117 mil, que são os serviços de terceiros, inclusive hospital, pró-saúde, ecofar. E aqui, então, também, a gente abre aqui as despesas por secretarias, as mais significantes. Não quer dizer que a secretaria só tem estas despesas, são as mais significantes. Pode perceber que, por final, tem outros. E outros, né? Então, o legislativo, basicamente, é a folha de pagamento, 2 milhões, 988,700. E essa tela aqui, ela tem os valores previstos, não executados nos anos anteriores. O gabinete do prefeito, então, tem fora a folha de pagamento, o que mais representa ali é a publicidade, publicação e divulgação dos atos do executivo, a publicidade institucional, então. Ali também cabem as 13 publicidades, institucional, legal e de utilidade pública. Uma grande parte do valor é institucional. A Secretaria de Gestão e Governo, então, o grifo aí que é, tem a Guarda Municipal, que como não foi aprovada a criação da Secretaria, então, voltou, então, essas despesas para dentro de gestão e governo. Tem a Guarda Municipal, 1 milhão e 755, com a estrutura e folha de pagamento da Guarda. O repasse para o Mocovi, sistema de informática, que tem o cercamento eletrônico e também mais foi migrado o sistema ERP do município, ele também acabou aumentando o valor. A Secretaria de Finanças, então, tem ali a questão do fundo, para deixar bem claro, porque se olhar em valores, ali ela é grande, mas ela é grande porque comporta o fundo aí dentro. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, então, tem os investimentos aí projetados, tanto na parte urbana e rural, então, na urbana, 3 milhões 216,500, e em rural, 7 milhões 19 mil. A Secretaria Municipal de Educação, então, tem aqui, tem os repasses, o Grifei e os repasses da FEI, vagas de creche, a PAI, subvenção à fundação, então, a FEI vai repetir o valor de 1 milhão e 200, vagas de creche, subiu um pouco, porque não se sabe o que vai acontecer ano que vem, a questão de vagas de creche, também não se sabe nem se abre, não abre, também tem a questão de que os pais perderam o emprego, talvez vão tirar a criança de uma fundação, levar para uma vaga 100%, então, por isso, por prudência, a gente acabou elevando o valor orçamentário para vagas de creche. A PAI também subiu um pouco, conseguimos alcançar um pouco mais, foi para 700 mil de dotação, e a fundação, então, a questão diminuiu um pouquinho pela má lógica, porque o que acontece, a fundação tem aquele convênio de 35%, onde o pai também participa, teve muitas pessoas que acabaram tirando a criança porque o pai perdeu o emprego, essa criança vai virar uma vaga 100%, por isso que é um viés, ela vai acabar vindo lá para o município em uma vaga de 100%. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, então, frisa aí que a questão das obras que tem lá, a pista de caminhada, alguma obra referente à questão turística, está lá dentro da Secretaria, então, 1 milhão e 500, e também tem a questão do evento, realizações de eventos, que é para o Entrai, a Semana Bem Gaúcha, a Expo, se vier, esse valor seria mais como contrapartida às captações, porque só com esse valor acredito que não faria tantos eventos. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, então, aqui, então, eu friso o repasse para a MAFA, ele acabou reduzindo um pouco, pois, no decorrer do ano, um pouco eu tenho que fazer algum ajuste, de 300, 1 milhão e 500 para 260, a Casa Lar também reduziu um pouquinho, porque é o que acontece, a gente pega o valor histórico dos últimos anos, então, se constata que tem uma tendência, a gente já orça um pouquinho menor ou maior. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, então, a questão ali é que é uma secretaria que cuida mais de patrulhamento do interior, então, agora ela voltou a ser aquela antes de 2016, e aquela lei que altera um pouco o 2016 acabou dando um nó para nós que fizemos o orçamento, porque um ano ficou em agricultura, outro ano em obras, depois voltou para agricultura, agora voltou para obras, então, ela está antes daquela lei que alterou em 2016. A Secretaria Municipal de Saúde, então, eu friso aí, então, a questão dos repasses da atenção básica especializada para a saúde, que, inclusive, o Jonas questionou a questão de diminuir ou aumentar, ele aumentou no consolidado, ali na atenção especializada e a básica. A questão de que diminuiu lá na básica talvez seja um ajuste feito ali entre secretaria e entidade, mas o valor ele aumentou, aumentou em relação ao ano anterior. E o hospital também, lembrando que são previsões, os números aqui são as previsões orçamentárias de cada ano, porque, com certeza, em 2019 a gente repassou mais para o hospital, em 2020 a gente vem repassando mais, só que a gente está pegando como base os orçamentos previstos. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, então, basicamente, é folha. A Secretaria do Meio Ambiente, então, tem também, basicamente, a Ecofara, aí dentro. E tem também a Consultoria Ambiental, que libera as licenças, libera não, na realidade, faz o estudo para a liberação de licenças. a Secretaria Municipal de Planejamento, também, basicamente, a folha. É a Esporte, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, então, tem a questão da piscina, ainda que não desenvolveu, e alguma outra quadra que também não se concluiu, que aí é orçado para ano que vem. E tem também a questão do DML, que acaba, que esse ano foi prejudicado por causa da pandemia, não houve o evento, então, não aconteceu nada nesse sentido. mas todo ano era feito um grande evento no DML. Então, investimentos agora em educação e saúde. Então, a previsão para 2021 é aplicar 28,95% em educação e 17,30% com saúde. Lembrando aqui também a questão da pandemia, se vier a persistir, pode mudar esses índices. A folha de pagamento, então, o gasto com o pessoal, a previsão para o executivo é 35,83% para 2021 e o legislativo 1,07%. E aqui, então, tem umas nomenclaturas de desconto daquele valor de 143 milhões que eu comentei ali antes, e aí a gente faz as retiradas, os proventos inativos, os pensionistas, outros benefícios assistenciais, auxílio funeral, auxílio natalidade, contribuições e entidades para atendimento do plano de saúde, vencimento e vantagem quando foram indenizados, indenizações e restituições trabalhistas, contribuições patronais ao RPPS e pensionistas, amortizações do participativo atuarial também, é descontado daquele montante. Só que, para efeito de contabilização, a gente lança como despesa e aqui a gente faz o ajuste conforme a instrução do Tribunal de Contas. e aqui embaixo também tem os IERI, que acabam ficando no município como receita. Aqui estão os grandes, os grandes, os parceiros, vamos dizer assim, do município mais ligado, tem muito mais, mas aqui a gente frisa porque sempre estão na mídia. Então, o hospital tem uma previsão inicial de 32.836.067,50, distribuída por recursos, por fonte de recursos. Então, o município vai injetar 14.536.977,50. Esse, ele teve um aumento do que foi previsto para repassar esse ano para o ano que vem ele tem perto de 3,5%. Ele deve ficar em... Se fosse 3,5%, daria uns 16 mil reais a mais ali. Então, é perto de 3,5% dele ajuste sobre o total. Lembrando que ano passado foi só sobre a parte dos serviços. Esse ano, então, ele está também sobre os auxílios. O Pró-Saúde, então, dividido em atenção básica especializada, 16.144.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. no decorrer do ano. A Casa Lar, eu separo o Pró-Saúde em Saúde e Assistência, a Casa Lar, que está lá administrada pelo Pró-Saúde. Então, o município, do recurso do município vai 900 mil e da União, 40 mil e 300, desculpa. No total de 940 mil e 300. E a Ecofara, que também, então, friso, que para o ano 2021 teria um orçamento de 9 milhões. Seria isto. Bom, lembrando... Alô, alô. Lembrando, então, que essa questão que a gente falou das premissas também, o orçamento público, ele é diferente do orçamento privado. Por exemplo, no privado, o orçamento é base zero e se você economiza num mês, você não transfere o recurso para o seguinte. Aqui você tem a possibilidade, o orçamento é como um todo, ele fecha no final do ano. E tem, entre contas, uma possibilidade de fazer realocações de 35% sobre as contas todas lá dentro do orçamento. Então, ele tem uma flexibilidade. É lógico, se nós olharmos aqui, por exemplo, eu estava aqui pensando, né, olhando, o primeiro anúncio desse governo, ele fala que a Secretaria vai ter outras atividades, por exemplo, junto com a educação, que o orçamento está preparado de uma forma diferente. A gente nem teria como ter feito diferente. Nós protocolamos o orçamento no dia 13 de dezembro, novembro, perdão, corrijo, 13 de novembro, que é o nosso prazo limite. Lembrando que esse ano o calendário, em função das eleições, serem em novembro, apertou para todo mundo e jogou a gente para uma responsabilidade de entregar o orçamento antes da própria eleição. E o orçamento, então, ele tem a visão, ele foi preparado para ser executado por quem estava no governo para quem fosse vencer a eleição, que foi o caso aqui. Então, ele foi protocolado antes mesmo da eleição. E acho que era isso que eu queria fazer o comentário, depois a gente coloca à disposição, a gente coloca à disposição para esclarecimentos. Lembrando também que umas situações, nós conversamos na sexta-feira com o vereador Jonas, e uma série de questões também já foram encaminhadas, a gente respondeu na segunda-feira, o que facilita depois a análise dele aqui. Perfeito. Muito obrigado, secretário Gilberto Galafácio, obrigado ao Gilmar, obrigado ao Adriano pelas explanações. Eu quero também cumprimentar os secretários Vinícius Graziatim de César, o secretário Daniel Trois, também os vereadores Arielson Arcego e Maria da Glória Menegoto, que estão presentes conosco. Eu quero passar a palavra para o prefeito municipal, se quiser fazer uma abordagem rápida, para que nós possamos depois continuar a audiência. Com a palavra, o prefeito Pedro. Quero saudar carinhosamente o Jonas, que dirige os trabalhos hoje, Jonas, saudar os vereadores, presente, presidente da Câmara, que está aqui conosco também, aqui do lado. Saudar a imprensa, meus colegas secretários, saudar carinhosamente o Galafácio, que faz um trabalho difícil, complicado, que é o trabalho de finanças. Dizer de que o orçamento de Farroupilha, ele reflete o tamanho de nossa cidade e a capacidade reativa que tem em nossa cidade. Embora tenhamos um orçamento um pouquinho menor do que os outros anos, e não é diferente em outros lugares do Brasil e do mundo, porque todos passamos pela mesma fase que estamos passando, no meio de uma era de pânico, e pânico significa desorganização social. Pânico na era da informação moderna, ela traz uma desorganização muito maior, porque a contra-informação, geralmente ela é muito mais forte, muito mais efetiva do que a própria informação legalmente constituída. O orçamento de Farroupilha reflete a realidade. Ele não é um orçamento, não tem nenhum tipo de maquiagem, não tem qualquer coisa que possa se apegar nele para dizer de que ele não reflete a realidade. Nós programamos o orçamento para nós, como quando a gente recebeu o município, a gente recebeu um orçamento programado para a administração da época. E é assim que é feito, a lei assim diz que tem que ser feito. Nós protocolamos eles na véspera da eleição, porque ele tinha que ser protocolado naquele período. Então cabe aos vereadores a capacidade de aquilo que os senhores entender que pode ser modificado, que o façam dentro dos trâmites e da lei. E nós, tranquilamente, estamos apresentando ele da forma como planejamos. Então, queria deixá-los à vontade, dizer que estamos à disposição para explicações, dizer que a escolha de botar um pouco mais para cá, botar um pouco mais para lá, foi escolha nossa e é natural que tenha sido dessa forma, porque qualquer administração faz assim. E a nossa presença, com todos os secretários, com exceção daqueles que estão doentes, é uma forma de respeito à Câmara, Jonas. Uma forma de respeitar a Câmara de Vereadores e dizer para a Câmara de Vereadores que estamos atentos e estamos aqui em paz, trazendo uma peça importante para o futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado pela manifestação, prefeito Pedro Pedoso. Eu vou, então, iniciar alguns questionamentos que nós tínhamos aqui anotado. Como o secretário Gilberto disse antes, alguns questionamentos na primeira análise que nós já tínhamos feito, nós conversamos na semana passada e o Gilmar, na sua explanação, já explicou alguns desses pontos que foram abordados. Então, quem está de casa ou quem está aqui não perdeu nenhum dos questionamentos, porque eles foram aprofundados na apresentação feita há poucos instantes. Eu acho que eu vou fazer as perguntas em bloco, assim, e depois vocês ficam à vontade para respondê-las, para que a gente possa dar oportunidade para os demais também. Só para a gente ficar certinho, qual foi a alíquota especial projetada do RPPS nesse orçamento de 2021? Na educação, ontem nós tivemos, inclusive, a aprovação de um projeto de lei que permite a contratação de até 300 professores de contrato emergencial e também até 35 auxiliares, não me lembro bem a denominação agora. Nesse orçamento, foram projetados a contratação de quantos desses professores? Porque a gente sabe que não são vagas reais, né? Então, quanto foi projetado? Um comentário sobre a relação da despesa corrente e a despesa de capital. A gente percebe que, entre o orçamento de 2020 e 2021, a gente percebe que a despesa fixa acaba, a despesa corrente acaba tomando um espaço maior nesse orçamento para o ano que vem, do que desse que está em curso. E também se há previsão de algum recurso extra de combate à pandemia na área da saúde que tenha sido previsto aqui. Acho que até o Gilmar colocou no final da explanação dele que não pode acrescentar durante o ano. Imagino que, como não tem nada definido, talvez não esteja previsto. Mas só para a gente confirmar essas informações. Era isso. Fica à vontade, secretário, Adriano, Gilmar. O Gilmar responde a educação e essa questão corrente, o Adriano. Mas a primeira, que é a do fundo, é 21%, Jonas. Hoje pratica-se 18,5% e a gente considera... E a gente considerou os 21%, correto? Por quê? Porque a gente entendeu que era isso lá. Uma situação... Eu vou responder uma outra coisa que nós conversamos até com o presidente da Câmara. Nós vamos fazer um projeto essa semana que ainda está ficando pronto, porque ele faz parte de uma mudança na lei federal e a gente vai aderir a isso. E talvez isso vai exigir um esforço até dessa casa em fazer alguma coisa diferente do que o normal para poder fazer isso, que é uma mudança na questão do ISS. Há a possibilidade que seja aprovada a lei e a gente precisa fazer, então, essa adesão está preparada. E a gente precisa fazer em 2020, porque a gente tem a possibilidade de já trazer esse recurso que não está em orçamento absolutamente, porque não fazia nem sentido. Que é do ISS. Isso quer dizer o seguinte, as prestadoras de serviço, plano de saúde, cartão de crédito que presta serviço no município, o ISS viria, vem para cá. Então, é isso que a gente está buscando. A gente precisa aprovar, vamos dizer, essa adequação à lei para estar preparado para acolher depois o que pode acontecer ou não. Mas é uma situação que também favorece esse orçamento do ano que vem. É uma coisa boa. Gilmar, tu pode explicar os dois itens? Bom, vou começar pela questão dos professores. Os professores, no orçamento, ele está previsto até sem que era o tradicional, até sem professores. A questão da despesa corrente, ela automaticamente, quando se reduz o orçamento, se tem que reduzir em algum lugar. Então, como os investimentos também reduziram bastante ali, não tinha mais como tirar lá da questão dos investimentos. Inclusive, você percebeu que lá numa ação do contraturno foi reduzido um valor também, porque nós temos que adequar a receita e despesa. Aí vai dizer, mas no contraturno, é que a ferramenta que a gente diz, a educação foi a mais prejudicada na época de pandemia. Os alunos não foram para a aula, não teve a despesa como deveria ser. Inclusive, até tem muitos municípios que vão ter problema com o índice de educação. Então, foi tentado ajustar por ali. Mesmo porque nós estamos começando, acho que a segunda onda da pandemia, e mesmo que o Ministério, o MEC, está determinando que as universidades federais entram, começam as aulas em dia 4 de janeiro, mas acredito que para os demais ali ainda vai um pouco mais para frente. Então, a diminuição, ela é em função disso aí. O orçamento reduz, a gente tem que buscar adequar o orçamento. Eu quero, Gilmar, deixa eu ajudar uma coisinha aqui, para os vereadores entenderem. Nós pedimos a contratação de até 300 professores para deixar o governo com folga da necessidade, conforme acontecer a pandemia, se muitos tiverem comorbidade e não puderem realmente trabalhar, que haja possibilidade, né, de gingar para lá e para cá. Mas, normalmente, o Vinícius está aí, pode me confirmar, mas, normalmente, não precisa muito mais que 100. Eu acho que 100 já seria o tamanho certo, né? Então, não sei como é que a vida vai se apresentar no próximo ano. Agora, nós já estamos numa retomada da pandemia. A gente já está numa fase difícil de novo, que se ela persistir nesse formato, não sei se começam as aulas em fevereiro. Dificilmente, se ela se agravar da forma como os técnicos acham que vai se agravar. Com o Natal e o primeiro do ano, dificilmente se começam em março as aulas. Então, vai depender muito, né? Vai depender muito. Vai ser um ano muito difícil. Continuando, então, a questão de recursos essas na saúde do Nardo, para combate do Covid. Então, com certeza, a gente acredita que vai vir mais recursos e, por isso, a gente manteve as ações já criadas por créditos extraordinários, ou normal aqui para essa casa, a gente manteve para ano que vem. Claro que com um recurso bem irisório, só para manter a ação, para não ter o desespero de ter que mandar para a Câmara provar uma rubrica ou uma ação da noite para o dia, como aconteceu. Eu fui pego de surpresa, tivemos que abrir até créditos extraordinários, coisas que até então não se tinha feito. Então, mantivemos as ações do Covid também, só com valores bem reduzidos. Quero, então, deixar a palavra à disposição do público para quem tiver algum questionamento. Só levantar a mão que a gente vai com o microfone e a ação da está. Se não tiver mais manifestações, eu vou, então, encerrar a audiência pública, agradecendo a todos os presentes. Só consulto também se não tem nenhum questionamento de lá. Então, vamos encerrar a audiência pública. Colocando, claro, não vou agora entrar, Gilmar, só em algumas preocupações. A gente viu ali, por exemplo, uma rubrica de aluguel em que a gente percebe que teve de um ano para o outro apenas a previsão de 1,58% de reajuste. Dificilmente a gente vai conseguir ter uma negociação, por exemplo, com o fornecedor, nesse caso, para esse aumento só, sendo que o IGPM a gente sabe que está em um percentual mais elevado. A Ecofar, também, nós percebemos que de um ano, 2019, para 2020, a gente teve um aumento de pouco mais de 10% de reajuste e agora o aumento previsto é zero, no que está previsto no orçamento. Então, claro, para a gente deixar isso, que quando é do investimento, não se faz o investimento, mas quando a gente tem na manutenção e na despesa corrente, isso acende realmente um alerta vermelho. Claro, como disse o prefeito anteriormente, a gente está vivendo um momento diferente, até porque, se nós pegarmos o que tinha sido projetado pelo município para 2021, a gente pensava em 342 milhões de reais. Isso foi enviado no fim de 2019, e hoje a gente está falando de 310. Então, realmente se percebe como tem uma receita menor para o próximo ano. Me permita só um comentário dessa questão dos aluguéis. Nós, quando assumimos em maio, imediatamente fizemos uma negociação com todos os proprietários e nós conseguimos um desconto considerável de todos eles, porque entenderam a situação, até porque tinham alguns aluguéis que no tempo eles se perdem. a gente fez uma comparação de metro quadrado e viu que tinha oportunidade e tal. A gente só não conseguiu fazer a redução de um local, que é o SEAC. Esse, a gente, embora tenhamos feito várias tentativas, a gente não conseguiu fazer a redução. Mas a gente também escutou, acompanhou e viu que o anseio de todos os que estavam era de mudar essa relação, porque esses 600 mil que a gente paga ano, talvez a gente faça alguma coisa diferente e a gente consiga trazer para uma realidade diferente. Mas, e outra coisa, a realidade é a questão do GPM, o GPM está 20 e pouco por cento, muitos proprietários não vão conseguir passar porque não tem como fazer, embora esteja em contrato. Obrigado, vereador. Então, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto